Um homem que andava armado pelas ruas da cidade foi preso em flagrante, bem no centro comercial de Januária. A equipe do GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais, abordou o suspeito, Wellington Alquimim Ferreira, de 25 anos, em frente ao hospital municipal. Com ele foi localizado um revólver calibre .38, com seis munições intactas. Esse cidadão foi avistado por essa guarnição e acabou empreendendo fuga, não sendo possível a localização dele. E hoje, em dado momento, ao passar ali próximo ao Caribe, foi avistado ele em uma moto, a qual nós saímos em seu encalço, e conseguimos abordá-lo em frente ao hospital municipal, na qual se abordado foi encontrado com ele, em poder dele, na cintura dele, uma arma de fogo, um revólver calibre .38. Wellington foi preso no momento que conduzia uma motocicleta Pop 100, de cor preta. De acordo com o militar, o envolvido já tem passagem nos meios policiais e estava fora do município. Esse cidadão já é dado a esses meios, inclusive já foi preso anteriormente por tráfico de drogas, e encontrado também em sua residência um outro revólver. Então, já era do nosso conhecimento que ele se encontrava na cidade, e como ele já tem essas passagens, aí a gente já tinha a suspeita dele, né? Então, foi através dessa suspeita que a gente abordou e acabou encontrando essa arma em sua cintura. Ele é daqui de Januária, ele morou aqui há muito tempo, aí, depois que ele esteve preso, que ele saiu da cadeia, ele esteve na cidade de São Paulo, né? Muito tempo na cidade de São Paulo e chegou aqui na cidade recente. Como ele tem desafetos, essa arma seria para a sua segurança, para a sua própria segurança mesmo. O acusado irá responder pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.